Nos ajude a motivar mais pessoas. Deixe o like e não esqueça de ativar o sininho. Precisa de um vídeo? Acesse produzvideo.com Me disseram, desista. Larga isso. Não vai dar em nada. Isso não é pra você, isso não vende, não funciona, não dá certo. Você não tem talento, você é fraco demais pra isso. Você não é nada, ouviu? Esse é o seu sonho, é sua vida. Isso é o que você acredita, cara. E ninguém, absolutamente ninguém, tem o direito de te dizer que não pode ser feito. Não deixe ninguém te dizer ao contrário. Você, somente você sabe o seu verdadeiro potencial. Você foi um milagre. Você nasceu para isso. Olha aqui, não há uma chave. Você só tem que fazer o trabalho. Mas todos sabemos que nem todos estão vivendo assim. Todos nós sabemos que a maioria não está vivendo assim. A maioria está vivendo o oposto. Quebrado, doente, infeliz. Por quê? Eles não estão abertos a mudanças. O conforto deles é mais importante. É hora de largar essa desculpa. O que quer que tenha sido condicionado em você, pode ser condicionado fora de você. Sim! Alguns fazem uma obrigação. Alguns preferem morrer do que permanecer o mesmo. Você terá que dar tudo em 100%, sem desculpas. Apenas pura dedicação até que você obtenha a vida que você deve ter. Diga, estou comprometido. Lute para sair desse buraco. Saia e enterre seus problemas. Recuse-se a ser enterrado pela vida. Recuse-se a ser enterrado pelos seus problemas. Você é mais que isso. Cave, cave até que você esteja vivendo a vida que merece viver. Sua vida. Seu orgulho. Ei, você só tem um tiro nessa vida. Você só tem uma vida. E quando o pijama de madeira fechar, já era, meu amigo. Você será enterrado com seus sonhos, com suas contas, seu dinheiro, seus problemas, seus desejos. Todo mundo tem desafios. A vida é feita de desafios. Problemas, fracassos, derrotas. Você não está isento de nada disso. Imagine se você tem o que quer, toda vez, sem luta, sem trabalho duro, sem desafios. Você está dizendo, isso seria ótimo. Você seria fraco. Você é mais forte do que pensa. Você sobreviveu a todos os seus desafios até esse ponto. E você sobreviverá ao que está por vir. Você sabe que tem algo que você quer fazer nessa vida, mas está com medo. Você está com medo porque as chances não estão a seu favor. Você está com medo porque seu sonho foi rotulado como um em um milhão de chances de ser realizado. Você está com medo porque você nunca bateu as probabilidades antes. As chances não são contra você. Você está contra você. Sua mente negativa está contra você. Suas inseguranças estão contra você. Seu medo está contra você. Você tem que aprender a revidar. E você faz isso assumindo 100% de responsabilidade pelos seus resultados. Você faz isso não precisando do resto do mundo para prová-lo. E se concentrar em se tornar a pessoa que é capaz de aprovar a si mesmo. Você faz isso declarando-se mais poderoso que suas circunstâncias. Você olha as circunstâncias nos olhos e diz... Eu vou conquistar você. É você contra você. Tome uma atitude hoje. Não espere. Por quê? Deixe-me esclarecer. Não há absolutamente nada mais poderoso na vida humana do que alguém com propósito. É por isso que a maioria se acomoda. Mas você não é como o resto. É por isso que você está ouvindo isso. Estamos falando da sua vida. Nada é mais importante. Se eu estou cansado, sem desculpas. Se eu não quiser, sem desculpas. Eles não te apoiam e daí você pode reclamar e permanecer o mesmo. Ou pode decidir, comprometer e trabalhar para se tornar alguém que ninguém pensou que você poderia ser. Você pode inventar todas as desculpas do mundo. Nós já ouvimos todas. Essa é a sua história. Nada mais importa. Deixe seu coração e sua alma nessa vida. Faça-os lembrar quem você é. Eles vão lembrar quem você é. Hoje você escreve seu futuro. Hoje nós fazemos contar. Hoje definimos o tom para o resto de nossas vidas. Esse tom é de alguém que não será derrotado. Então, o que eles não acreditam em você? Você não precisa que eles acreditem em você. Entende? Eles não estão fazendo trabalho. Você está. Eles não estão crescendo e aprendendo. Você está, meu filho. Eles não estão comprometidos com seu sonho. Você está, minha filha. Eles não estão apaixonados pela sua visão. Você está. Seja vítima ou vencedor. Você escolhe ser aquele que desistiu por causa de seus problemas. Ou aquele que teve sucesso, apesar de seus desafios. Toda dor. Isso ficou no passado. Entenda de uma vez por todas. Você quer arrastá-lo para o seu futuro também. Você tem essa escolha. Você pode permanecer a vítima e viver na dor pelo resto de seus dias. Ou você pode deixá-la cair como uma batata quente e seguir em frente com sua vida. Quando você estiver morto e enterrado, ninguém vai se lembrar das coisas materiais. Eles vão se lembrar do legado que você deixou por causa do seu porquê. Você só tem uma chance na vida pelo que você quer ser lembrado. Me responda. Diga a si mesmo a verdade. E se esse fosse o seu último dia, você ficaria satisfeito com sua vida? Responda-me. Você deu tudo de si. Você fez justiça a si mesmo. A verdade é que um dia tudo vai acabar. É uma das poucas garantias que você tem na vida. Um dia vai acabar. Você falhou, mas não acabou. Continue e transforme essa falha em uma grande história. Continue e mostre ao mundo o seu personagem. Este não é o fim da história. Aceita o desafio da vida. Não apenas um dia, mas todos os dias. Aceita o desafio da vida. Descubra o método que vai transformar e virar de vez a chave da sua mente para o sucesso em apenas 21 dias. Você precisa de um método eficaz para superar os medos e bloqueios inconscientes que impedem sua felicidade, sucesso e realização. Acesse agora o primeiro link na descrição e transforme de vez a sua vida. Descubra o método eficaz para superar os medos e bloqueios inconscientes que impedem sua felicidade para superar os medos e bloqueios inconscientes que impedem sua felicidade. Descubra o método eficaz para superar os medos inconscientes que impedem sua felicidade.